O amor de primavera Fácil esquecer aquele amor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O amor de primavera Ai, como é noite Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a lua da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão E agora! O amor é como o dia O amor é como o dia Legenda Adriana Zanotto